A CIDADE NO BRASIL 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 realidade. Então, vindo de boa fé, vindo de bom grado, é muito importante. Só os irmãos estarem presentes, se alegrando, louvando o Senhor com a gente, isso já é muito importante. Eu peço a colaboração, aos filhos e irmãos, você mente às orações para que nós venhamos mudar o contexto da nossa história. É um pouco detachativo, mas pelo tempo propício nesta manhã, nós podemos falar a realidade, onde somos cercados por um ponto de drogas. Nós louvamos a Deus que muitos têm vindo e sombrando. A comunidade em si, ela precisa se levantar, se mobilizar para voltar realmente a anunciar o Evangelho do Senhor. Por um bom tempo, já sofremos algumas perseguições, retaliações, concernente a forma do trabalho como o trabalho sempre, as demais igrejas foram lesadas, portadas para a glória de Deus, por um fato da promessa, da profecia, da pedra angular, de esquina rejeitada, de Jesus Cristo, onde ele diz que as fortes do tempo não permanecerão contra esses fortes. A glória de Deus, nessa igreja, nessa comunidade, esse corpo de Cristo aqui, nunca foi roubado. Talvez seja pela fidelidade, seja pela forma de trabalho, no trabalho sério, ao qual Deus nos abençoar, neste lugar, e verdadeiramente, dependendo do tipo internacional, nós temos contribuído, eu, minha esposa, os diálogos, da S&P, nos mobilizando, reunindo, para realmente falar da importância, do quanto é necessário agregar valores. nós não temos o que dar, o que oferecer, nós podemos voar, voar, ouvir um gesto, uma forma de carinho, como os irmãos projetos que eu vivenciaram nesta manhã, como é importante nessa compatibilização. Louva a Deus pela vida dos irmãos, louva a Deus, por cada vida que tem orado, como o irmão Einstein, que já é velho, de batalhas, de tantas lutas, ele tem podido contribuir, onde Deus tem tocado o coração dele, o coração também de irmãos, de amigos, mais uma vez, ele chega nesta manhã, chegando, não de mãos vazios, mas ele vem com mãos cheias, de despedidas, de vidas, e com pouco, que para nós é muito. Louva a Deus, por cada vida de cada um dos irmãos, nesta manhã, que Deus que fez Jesus possa continuar a bênção dos irmãos com toda sorte de bênção. Que Deus possa tocar o coração dos irmãos, e os irmãos tenham trabalhado nesta manhã, que os irmãos possam continuar a trabalhar com esse trabalho século, que nós observamos, é um trabalho século, não tem voltado para a placa A, placa denunacional, mas é um trabalho lindo, eu sei que este projeto nasceu no coração de Deus, o desejo de profetismo sobre os irmãos, que os irmãos possam crescer, continuar empenhados nesse trabalho, porque Deus não tem nada para ninguém, então Deus quer mais do que palavra, mais do que promessa, porque a situação da nossa diva, nós precisamos mais do que pregar, pelo contexto, da realidade, cada um na construção da sua história, mais do que oração, momento que a pessoa ela quer ouvir a palavra, ela está com fome e sede da justiça da palavra do Senhor, mas normalmente a pessoa ela precisa de um nome, de uma rosa, ela precisa de uma cesta básica, então louva a Deus como vocês pessoas que têm sido tocadas também, onde tem podido ajudar a nossa comunidade, sim, eu encerro as palavras, agradecendo a presença dos irmãos e louvando assim de tudo, meu Deus, porque Ele tem sido fiel e antes de nós chegarem aqui, nós já estamos orando, quando nós temos orado, porque o fruto desse trabalho é fruto de doação, é fruto de pessoas que têm empenado, contribuído, então louva a Deus, que Deus assim nos abençoe, e louva a Deus.